Chegará os 60 anos, sóbrio, não é pra qualquer um, não é impossível também. Hoje estou fazendo 60 anos, talvez uma cara de mais velho, mas se eu tirar essa barbinha aqui, eu fico com uma carinha de 59, tantos assuntos pra falar, que às vezes até a gente esquece, porque foram tantos problemas que o alcoolismo causou, e causou muitos estragos na minha vida, que não dá um livro, dá escrever um livro não, dá dois livros, três, tantos motivos, tantos problemas, quantas coisas aconteceram, coisas horríveis, por isso evite o primeiro gole, se puder. Tente, sempre tentando, sempre na luta, quem sabe você chega lá, é muito bom viver sóbrio, muito bom, é uma bênção.